Nós tivemos hoje aqui no Espaço Democrático, em mais um encontro democrático, uma aula de economia. O professor Marcos Lisboa nos falou sobre os desafios da economia que um dos participantes chegou a definir como angústias da economia brasileira. Tal a quantidade de problemas que, segundo ele, o próprio país cria para si mesmo. Mas ele deixou claro que não é um pessimista, pelo contrário. Ele tem confiança de que esse quadro negativo que foi colocado aqui servirá para que o país acorde e busque soluções para os nossos problemas. Uma grande participação da plateia, dos internautas, também dos nossos dirigentes. O dia foi muito proveitoso aqui. Você que nos está vendo aqui, prestar atenção no debate econômico aqui no Brasil, ele está muito voltado para o chamado curto prazo. Então, eu vi no Jornal Valor uma reportagem entrevistando quatro economistas, pergunto o que deve fazer. Um deslado, quase todos os dias precisam baixar os juros. Eles falam da taxa Selic, né? E falam em baixar em 6,5% para 5,5%. Ora, isso aí, como disse um deles, vai apenas fazer cócegas na taxa de juros que é cobrada dos tomadores, que às vezes chegam a ter mais de 10% ao mês. Eu estava falando da Selic ao ano, hein? Então, não é por aí isso que vai resolver o problema do crescimento. Agora, outros falam também que só fazer mais reformas. Fez a da Previdência, aí vem a tributária, vai ter privatizações, reformas do Estado, mais não sei o quê. Ora, isso aí vai levar tempo para arrumar, sabe? Então, não vamos sair desse buraco que nós estamos no momento. Então, o Marcos trouxe aqui uma discussão mais voltada para a questão de longo prazo, né? Como é que a sociedade enfrenta seus problemas, a procrastinação, quer dizer, empurrar para frente. Questões, por exemplo, a maior carga tributária, mas também a questão da dificuldade das firmas se organizarem, da proteção excessiva a muitos setores. de você ter, por exemplo, uma chamada incerteza jurídica aqui no país, de você ser maltratado pelo físico, certo? Uma série de questões que tem, inclusive, raízes culturais aqui do povo brasileiro. Então, é muito importante discutir isso, porque nós estamos obcecados aqui por esse curto prazo, e ele deu uma visão mais de longo prazo. O Brasil está praticamente parado, 2015 para cá, está parado praticamente há quatro décadas. É preciso atacar esses problemas. Marcos Lisboa fez uma exposição clara, objetiva e, de certa forma, crua dos desafios da realidade brasileira, mas concluiu de uma forma muito inteligente, a meu ver. Ele mostrou que os problemas não são novos, o que é ruim, porque faz tempo que nós estamos enfrentando os mesmos problemas sem saber como sair deles, mas, por outro lado, eles são nossos, não dá para jogar responsabilidade para ninguém. Portanto, a bola está com a gente, e é a nós, brasileiros, que cabe a coragem para enfrentar esses problemas e buscar saídas criativas para a nossa situação. Legenda Adriana Zanotto